Olá, é um privilégio estarmos juntos na Escola Bíblica Dominical da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Durante esse período estamos estudando A Conquista de Canaã, os livros de Josué, Juízes e Ruth. E tem sido uma experiência maravilhosa podermos estar compartilhando a Palavra de Deus utilizando a tecnologia, de forma online, chegando até você. Ao mesmo tempo entendemos que a Bíblia, por mais que passemos alguns tempos juntos aqui, é importante que ela seja lida, é importante que ela seja usada, que você pegue a Bíblia, folheie e veja o que Deus está dizendo nestes livros. Muitas vezes fugimos desses textos porque há muita guerra, é muita maldade, é muita humilhação, é muita sujeira. E o pior de tudo é que muitas vezes isso está acontecendo dentro do povo de Deus, no meio do povo de Deus. Pessoas que conheceram a Deus pela sua libertação, pelo seu cuidado, pela sua providência. Pessoas que também não entenderam qual era o propósito de Deus para a vida sua, sua vida, e também para a vida daqueles que estavam à sua volta. O título do nosso estudo hoje, é a penúltima lição dessa série, diz, altos e baixos na vida de um povo. E eu acrescentaria esse título, altos e baixos na vida de um povo chamado povo de Deus. Porque tudo que vai estar sendo tratado aqui, é sobre Israel. Tudo que está sendo falado, todos os ocorridos, foram no meio do povo de Deus, no meio do povo de Israel. Aqueles que peregrinaram no deserto com Moisés, aqueles que ouviram do Senhor qual era a vontade de Deus, aqueles que receberam a lei, aqueles que tiveram o privilégio de adorar ao Senhor. Vamos orar a Deus, pedindo que Deus nos dirija nesta manhã. Pai querido, eu te sou grato pelo teu amor, te sou grato, Senhor, pela tua bondade, te sou grato pela tua misericórdia. E agora eu quero te suplicar, fala aos nossos corações pela tua palavra, pois aqui estamos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, começando no capítulo de número 19, nós vamos tentar entender uma tragédia. Uma tragédia que não tem muito o que se dizer a respeito dela, a não ser olharmos que Deus é misericordioso, que o amor é a ação, a atitude, aquilo que nós escolhemos fazer. No capítulo 19, as primeiras palavras desse capítulo dizem assim, naqueles dias quando não havia rei em Israel. E a palavra rei aqui, eu quero chamar a sua atenção para dizer o seguinte, não há quem governe, não há quem faça com que a lei seja cumprida, não há quem esteja definindo quais são os procedimentos que o povo deve tomar, não há quem julgue o povo, não há quem possa condenar determinadas ações ou atitudes. Cada um estava indo segundo a sua maneira, cada pessoa fazia o que lhe dava na cabeça. Mas aí você pode me dizer, pastor, mas tivemos péssimos reis, reis cruéis, reis que se afastaram do Senhor, reis que levaram Israel a adorar Baal, mas aqui a palavra rei significa governo, significa autoridade. Não havia uma autoridade em Israel. Cada um estava fazendo o que dava na cabeça, cada um estava fazendo o que queria. Ao mesmo tempo, o capítulo 19 vai nos falar sobre uma ação de perdão. Nós temos um levita, não cito o nome dessa pessoa, apenas esse título, levita. E ele vivia com uma mulher, que o texto bíblico chama de concumbina. Então, essa concumbina era alguém que fazia parte da sua convivência, da sua família, era sua esposa. Se nós fôssemos levar para um contexto dos nossos dias, eles eram casados e só não tinham documento de casamento. Então, eles eram casados e eles viviam juntos, mas a mulher traiu. Traiu o marido. E quem é que perdoa uma traição? Principalmente naquela época em que a traição era condenada com apedrejamento. Ou seja, traiu, traiu, morreu, traiu, morreu. Mas era só para a mulher. Então, nós podemos ver que nesse contexto, a mulher muitas vezes era vista como um objeto, estava numa posição de inferioridade. Mas o texto bíblico continua nos mostrando que entendendo que deveria perdoá-la, o levita então vai buscá-la de volta. E quando eu folhei o capítulo de número 19, por que que eu a chamo? No versículo 3 diz, seu marido. Então, havia uma relação conjugal, né? No capítulo 19, no verso 3, se levantou e foi atrás dela para conversar com ela e trazê-la de volta. E ele leva consigo o seu servo, dois jumentos, e ele leva tudo isso à casa do pai. E quando a mulher o vê, ela sai alegremente ao seu encontro. Existe um erro, existe uma falta, mas existe perdão. E perdão leva as pessoas a sentirem alegria no coração. O sogro, porque o texto bíblico trata como sogro, então havia uma relação conjugal entre aquele homem e aquela mulher. Se alegra também. E dá uma festa, eles comem, eles bebem. E se dependesse do sogro, eles não teriam saído dali, continuariam ali juntos. Mas aquele homem tem que voltar para a sua casa. E ele toma uma decisão. Eu vou pousar, eu vou me hospedar, eu vou ficar no meio do meu povo. Eu não quero ficar em território estrangeiro. Eu não quero passar a noite em um lugar que não seja o lugar do meu povo. Então ele escolhe JBA para ficar. Em JBA ele não recebe acolhimento, e ele decide passar a noite na praça. Mas aquela praça era perigosa. Mas um ancião, uma pessoa idosa, vendo o viajante no meio da praça da cidade, o convida e o hospeda em sua casa. Alguém que tem o dom da hospitalidade. Ele recebe aquele homem, a sua esposa, a sua mulher, na sua casa. mas havia malfeitores, havia maldade, havia crueldade naquele lugar. E os homens cercam aquela casa. Primeiro eles querem assassinar o levita. O dono da casa intervém, oferece a filha virgem e oferece para que não atacassem o seu hóspede. Eles queriam a mulher do hóspede. Eles queriam a mulher do levita. Eles a violentam a noite toda. Eles maltratam ela a noite toda. E ao amanhecer a deixam morta na porta daquela casa. O texto bíblico diz que ao acordarem ou ao levantarem ao abrirem a porta e sair para seguir a viagem ela estava à porta com as mãos na soleira da porta caída. Talvez ensanguentada. Humilhada. Essa é uma situação deprimente. Que não tem sido diferente nos nossos dias. Violência contra a mulher. Violência contra a criança. Violência contra a mulher. do ser humano. E muitas vezes como essas violências não nos atingem nós não tomamos atitude. Nós não agimos como igreja do Senhor. Quando eu olho para toda essa experiência eu fico me perguntando por que que a Bíblia me registra algo desse tipo que traz tanta dor. Por que que a Bíblia me mostra a crueldade que o ser humano pode chegar. e principalmente por que que a Bíblia me mostra isso acontecendo com aqueles que deveriam ser portadores da verdade portadores do evangelho evangelho no sentido de boas notícias de boas novas. por que que a Bíblia está me registrando algo que traz tanta tristeza. É para que a gente como igreja do Senhor eu e você possamos olhar para essas desgraças e vermos que poderíamos ter feito algo diferente. Nós temos uma lição de perdão nós temos uma experiência de amor nós temos uma visão de acolhimento e hospitalidade mas no final no final do capítulo de número 19 nós vamos ver a grandeza da crueldade humana. e aí a coisa não pode ficar por isso mesmo não havia rei em Israel mas o povo se reúne Jibéah é da tribo de Benjamim e aí o que acontece com as outras 11 tribos elas se reúnem e tomam uma decisão queremos julgar os homens que fizeram isso queremos agir com justiça em relação aos homens que cometeram um crime tão grave só que a tribo de Benjamim ela era poesa e aí quando a gente lê o capítulo 20 sabe o que a gente tem que tomar cuidado eu não posso ser cúmplice do pecado alheio o que eu quero dizer com isso você é meu amigo mas se você estiver errado eu como seu amigo eu tenho a obrigação de lhe orientar se você decide permanecer no erro eu tenho a obrigação de me afastar de você e deixar você assumir sozinho as consequências do seu erro a tribo de Benjamim não fez dessa forma a tribo de Benjamim decidiu que não iria entregar aqueles homens a tribo de Benjamim decidiu que iria defendê-los e quantas vezes a gente vê pessoas defendendo o que é errado ao invés de se juntarem para uma visão daquilo que seja justo perante o Senhor e aqui eu não estou chamando a uma visão de vingança porque muito mais do que justiça no capítulo 20 nós vamos entender que havia necessidade de vingar o sofrimento daquela mulher e nós vamos aprender no contexto bíblico que a vingança pertence ao Senhor porque foi o próprio Deus disse minha é a vingança ou a mim pertence a vingança mas aquilo que é justo nós temos que lutar por justiça quer seja justiça social quer seja justiça no relacionamento quer seja justiça de uma forma integral e muitas vezes quando a gente olha para esse contexto do que está acontecendo o que seria justo é que aqueles homens que cometeram o crime respondessem pelo seu crime mas não foi o que aconteceu Benjamim então se junta e diz nós não vamos permitir que isso aconteça nós não vamos fazer com que a coisa os nossos né ele é um dos nossos ele seja punido e aí quando a gente está em coletividade eu sempre brinco não faça parte de nenhuma panela porque se você tiver na panela vai ser cozinhado junto tá então se você está no seio da igreja se você está numa qualquer outro tipo de experiência na sua vida olhe para Deus pergunte para Deus o que é justiça em relação aquilo que está acontecendo e aí nós vamos para uma guerra quando não se há justiça o sofrimento aumenta a destruição aumenta a desgraça aumenta e aí os homens de Benjamim saem em guerra porque eles saíram em defesa dos homens de Jibeá e Israel então começa a pelejar e os homens de Israel também começam a lutar no final das contas tanto as 11 tribos quanto a tribo de Benjamim todo mundo sofre nessa guerra porque todo mundo perde gente e aí quando a gente pensa numa guerra às vezes a gente está olhando para um soldado mas aquele soldado ele tem mãe ele tem pai ele tem às vezes esposa ele tem filhos ele tem uma família então não é só o soldado que está morrendo sofrendo é toda uma família é todo um povo vivenciando essa experiência de sofrimento e aí então o que nós podemos aprender com isso primeiro se você decide por uma guerra saiba que sempre haverá sequelas se você decide guerrear qualquer que seja o nível ou da guerra que você queira você sabe que no final da conta todo mundo vai sair perdendo uns mais outros menos mas a guerra traz tristeza traz dor e traz sofrimento e quando eu uso a expressão guerra às vezes é um probleminha no relacionamento familiar às vezes é um problema no ambiente de trabalho é na escola é uma dificuldade no prédio onde você mora com a vizinhança qualquer que seja o conflito que você entre fique do lado de Deus o lado de Deus é da justiça e paz então esse é o convite que eu faço a você mas aí agora os homens de Benjamin praticamente foram quase todos mortos sobrou quase ninguém vamos ficar com uma tribo a menos ou vamos restaurar a tribo de Benjamin afinal de contas apenas 600 soldados de Benjamin ou 600 homens de Benjamin são sobrevivem e aí então quando a gente chega em tudo isso no capítulo de número 21 no verso 3 diz assim ó Senhor Deus de Israel por que que aconteceu isso em Israel por que que hoje falta uma tribo em Israel hoje eu e você sabemos por que que aconteceu isso em Israel aconteceu porque eles se distanciaram de Deus continuavam cumprindo guardando o sábado continuavam fazendo as festas santas alguns eram adoradores de Baal mas no geral eles se afastaram do Deus de Israel quando se afasta de Deus perde a visão perde a noção do perigo e aí então as coisas só tendem a piorar mas graças a Deus que as outras onze tribos arquitetaram um plano para que a tribo de Benjamin não deixassem de existir esse plano foi fazer com que aqueles seiscentos homens casassem se reproduzissem tivessem filhos e a tribo de Benjamin voltasse a ser mais uma tribo no meio da tribo do povo de Deus ali eram doze tribos ali era o povo de Deus eles eram tribos mas eles não podiam perder a visão da unidade o último versículo versículo de número vinte e cinco do capítulo vinte e um repete o que está lá no capítulo dezenove versículo um naquele dia não havia rei em Israel cada um fazia o que lhe parecia certo tome cuidado quando você se você não quer estar debaixo de uma autoridade autoridade no ambiente de família autoridade no ambiente profissional autoridade no ambiente acadêmico autoridade no ambiente espiritual lembrando que a autoridade maior deve ser o Senhor o Senhor nosso Deus que essa experiência desastrosa que essa experiência terrível que esses altos e baixos na vida do povo de Deus não seja a nossa história de vida como cristãos conhecemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador como cristãos sabemos quem é que manda é ele que manda e ele nos dá o direito de escolhermos se queremos ou não obedecê-lo por isso eu quero te fazer um convite toma uma decisão de obediência ao Senhor aquele levita depois de uma experiência de amor de acolhimento está sofrendo dor e aí eu quero ainda enfatizar isso a você os líderes das onze tribos que não eram a tribo de Benjamin se juntaram a ele na sua dor e se juntaram a ele no clamor por justiça que possamos como a própria palavra nos ensina nos alegrarmos com aqueles que estão se alegrando chorar com aqueles que estão chorando e em todos os momentos declararmos a nossa gratidão por podermos ter um Deus um Deus grandioso mas é um Deus de amor que nos dá o privilégio de sermos o seu povo mas sermos povo de Deus parece algo distante genérico então Deus nos dá um privilégio ainda maior é de sermos os seus filhos porque ele nos trata como filhos filhos amados filhos e filhas amados do pai para fazer diferença nesse mundo o povo de Israel tinha uma chamada a chamada de ser o povo de Deus para mostrar as outras nações que Jeová é o Senhor a igreja de Cristo hoje tem uma chamada a chamada para mostrar a todas as pessoas em todos os lugares de todas as nações que Jesus Cristo é o Senhor então que nos altos e baixos na vida do povo do povo de Israel nós possamos estar aprendendo que no amor no perdão na celebração pode chegar a dor mas mesmo assim nós vamos entender que existem pessoas que vão se juntar a nós a nossa dor e no nosso clamor por justiça então o meu convite hoje a você clame por justiça existe tantas pessoas sofrendo a nossa volta existem tantas pessoas passando por barbárie a nossa volta estamos vivendo um mundo que está em guerra o tempo inteiro e os cristãos são os únicos que possuem capacidade para apresentar a saída e a saída está aqui na palavra de Deus a saída é Jesus Cristo Deus abençoe o seu dia faça desse dia o melhor dia da sua vida e amanhã o melhor do melhor um dia de cada vez mas anunciando a grandeza de Deus é Deus